Lago do Peixangical, estamos aqui com o Rafael na presença do Chicote lá de Goiânia Vou mostrar pra vocês aí a soltura aí de uns 57, capturado na Boni Vira ele de lado aí Rafael, isso pessoal vê, azulão bonito A gente vai fazer a soltura, estamos aqui na pousada Pescaiaque Goiás Pertinho de casa, bater nisso aqui, entrou na Boni 95 Então agora a gente vai fazer a soltura, a hora que você quiser Rafael, mandar o bicho pra vida Devolver aí pra outro pescador vir, aí ó, foi lá pro fundo, foi feliz, foi alegre, é isso aí Pesca esportiva é isso, e vamos pescar mais, porque só pega peixe quem?